Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Abre aspas. Falando de campeonato de classificação, de números, não dá para Cruzeiro jogar de outra maneira que não seja uma equipe que procure o gol intensamente o jogo inteiro. Esse é o princípio. Por isso que eu quis treinar na quinta-feira para colocar essa ideia de jogo. Esse jogo hoje, embora seja de campeonato valendo 3 pontos, eu vou usar para colocar a identidade que queremos no Cruzeiro. Projetou o treinador, né? Que nesta semana o Ney Franco, galera, terá uma tranquilidade para seguir aplicando sua filosofia de trabalho, né? Isso porque o próximo jogo do Cruzeiro contra o CSA pela segunda divisão está marcado apenas para o próximo sábado, quando a Raposa enfrentará o CSA lá em Maceió, né? E o jogo de Alagoas, valendo pela décima rodada da Série B, está marcado para as 9 horas da noite do sábado, beleza? E o Ney Franco disse o seguinte, abre aspas. Com essa vitória, cria-se um ambiente para a gente trabalhar com mais tranquilidade, para que o próximo jogo a gente tenha mais qualidade na posse de bola e nesse aspecto técnico. E a gente espera colocar mais ainda esses princípios de marcação alta para que a gente possa ter uma equipe que principalmente dentro da casa, não... dentro de casa, né? Não deixe os adversários terem a possibilidade de jogar. Cumprimentou o treinador do Cruzeiro, galera. E na partida diante do Vitória, né? O Ney Franco alterou a formação tática do Cruzeiro. Ele abandonou o 4-2-3-1 de Enderson Moreira para utilizar o 4-3-3, com o Jadson mais avançado e Jean como volante de contenção. A opção deu certo, especialmente nos 20 minutos iniciais de jogo e em boa parte da segunda etapa também da partida. E com a vitória, o Cruzeiro voltou a marcar 3 pontos na Série B, né, galera? Após 5 jogos, seu resultado ganhou 3 posições na tabela. Com 9 partidas, uma a mais que a maioria dos seus concorrentes, o time Celeste alcançou 8 pontos na 13ª colocação da competição nacional, né? É tipo, várias equipes que estão lá embaixo brigando contra o rebaixamento estão com menos partidas que o Cruzeiro, né? Eu acho que até o CSA tem menos 3 partidas e é o próximo confronto do Cruzeiro contra o CSA, né? Então já é bom o Cruzeiro buscar essa vitória contra o CSA, né? Porque é uma equipe bem forte, bem entrosada, uma equipe bem técnica. E a gente conseguindo uma vitória, a gente dá um distanciamento maior ali da zona de rebaixamento, né? Que tem os próprios CSA e essa galera aí, né? É bom a gente já dar essa distância, né? Já deixar eles pra trás, porque senão vai ficar bem difícil da gente jogar o resto da temporada, né? E se é uma equipe igual a gente, que quer buscar a classificação, eu não vou importar com o título, não vou querer... Ah, campeão ou vice-campeão, não. Eu quero o quarto lugar, tá ótimo pra mim. Então, assim, Cruzeiro, busca essa classificação e time que quer buscar a classificação em Série B tem que vencer todos os jogos, né? Ainda mais quando tá concorrente direto, mesmo que a equipe seja na Série B, né? Lá embaixo, na zona de rebaixamento. É a obrigação de ganhar, pelo menos é o que eu acho, né? E eu estou confiante no trabalho do Ney Franco, né? Eu acho que ele está conseguindo fazer o que o Enderson não tinha conseguido, pelo menos nos jogos passados, né? Que era acabar com essa série de derrotas, né? Pelo menos deu certo essa partida. Eu acho que a única coisa que falta para a equipe do Cruzeiro é um pouco mais de confiança, né? É uma equipe que erra muito finalização, né? Erra alguns passes bobos. Então, eu acho que falta muita confiança pra esses jogadores. E não tem uma maneira melhor de você aumentar a sua confiança do que vencendo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve aí embaixo também. Ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos aqui no canal. E fica sabendo por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Além de receber as notificações de quantos são vídeos novos aqui no canal. E aqui tem vários vídeos durante o dia, né? Todos os dias da semana. E você não perde nada mesmo do cabuloso. Isso aí, nação. Obrigado a todos. Até a próxima. Fui! E aí Fui! 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 Fui!